Fala, fora agora! Se inscreva no canal e ative o sininho para o próximo vídeo. E aí E aí Nós fomos acreditados Já disse que os cintrius Eles falam 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 que o cintrius Cão é a primeira para a vencer A primeira para a vencer Nós falamos Não, 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 não. Aqui é o lugar para a enduro É o que está? Aqui é o marido É o marido Aqui é o marido Aqui tem o marido Olha, aqui é o marido Vamos lá, vamos lá Vamos lá É o marido É o marido É o marido É o marido O que é? Tchau, tchau. E o que é que é? E aí? E aí? E aí? A... A... journalists E aí? e aí? Um tempo para cá entonces A dizer é basicamente é um tempo para cá então Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDRINES Cidrilhas, cidrilhas, aqui! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.